A CIDADE NO BRASIL COMPARAR A CIDADE NO BRASIL COMPARAR A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL FIERAM, MATARAM TUDO BICOS GENTE, HOMEM, MULHER CRIANÇA Eles caçam a gente. Como eu e você. Então você se lembra como era antes? Então você se lembra como era antes. Antes da gente achava o pôr do sol uma coisa bonita.